Música É bonito ver, né? Eu outro dia estava vendo as pessoas falando que cozinhar é transformar a morte em vida Porque às vezes você abate um animal para fazer uma comida E aqui também, você observar essa terra seca, feiosa, dando essa vida toda que está aí Com certeza Uma vida para alimentar outra vida, né? Muito bacana Então, é isso, a gente está aqui nessa área demonstrativa da ExpoSul Recebendo a secretária Marcinha, o subsecretário de Desenvolvimento Social de Cachoeiro de Itapemirim Para a gente falar um pouco da entrada solidária De como você vai poder participar dessa campanha de recebimento de alimentos Na entrada da ExpoSul Rural E a Marcinha vai explicar para a gente O mais importante é a gente ver a oportunidade que a gente tem Não só de ajudar a ponta, aqueles que mais precisam Mas também ajudar a segurar e fazer com que permaneçam as famílias que vivem da agricultura familiar Lá na sua cultura no interior, na área rural, não é? Então, o mais importante, eu acho isso E por isso a importância da gente estar junto, né? O desenvolvimento social, que dentro dele está a segurança alimentar e nutricional Que nós trabalhamos, a insegurança alimentar na nossa população Em vulnerabilidade social E não deixando que outras larguem a área rural E venham viver essa insegurança também, né? Na área urbana da cidade Então, isso é o mais importante, o mais gostoso do nosso trabalho E desse feedback que a gente tem junto Além das doações, o Banco de Alimentos também trabalha com as compras Com as compras governamentais Comprar da agricultura familiar É assim que funciona também? Sim, trabalhamos com programas, né? Nós temos um programa do Governo Federal Que agora vai retornar como PAA Que foi assim que ele se iniciou lá atrás Que é programa de aquisição de alimentos A gente, o município recebe um valor e recurso, né? E a Secretaria de Desenvolvimento Social Faz um chamamento público O pessoal da agricultura familiar, né? Vem, participa desse chamamento Cada um vai disponibilizar o produto Que ele tem mais facilidade de plantar e de estar colhendo E na quantidade E na quantidade, que ele tem condição também Do espaço, né? Que ele tem Dali a gente compra esse produto da agricultura familiar E a gente doa para as instituições do município Que são cadastradas no Conselho de Assistência Social Instituições filantrópicas Entre elas, todos os abrigos de idosos do município Os três hospitais, a Alatsuz, né? E outras instituições, enfim, que são organizadas Aí é aquilo que você estava falando Além de trabalhar com quem já está em situação de insegurança Ao estimular essa compra da agricultura familiar E das pessoas que estão lá no meio rural Também se evita essa vinda Essa saída do campo para a cidade Com certeza Porque as famílias, às vezes, no campo Vai perdendo, né? Essa coisa da cultura de grandes lavouras Vai ficando mais difícil Às vezes, muitos vão pegando herança Vão repartindo Vão ficando com áreas menores, não é assim? Uns que eram colonos Acaba pegando uma parte de um terreno Fazendo... Essas pessoas fazem E viram a agricultura familiar, não é assim? E eles... A gente consegue segurá-los lá Por quê? Porque a gente divide de uma forma É importante frisar Que nós temos também A compra direta de alimentos Que era um programa do governo estadual E que hoje virou lei O governador Renato Casagrande Ainda na outra gestão Fez virar lei E é um recurso que agora, por exemplo Nós acabamos de fazer o chamamento, né? Então, a gente procura dentro da secretaria Fazer os chamamentos separados Para que aqueles que estão entregando nesse momento Não atropele os dois programas Nenhum mesmo momento Para que eles tenham uma segurança De que acaba o CDA Entra o PAA E eles vão tendo, não é? Sempre podendo vender Um recurso certinho conosco E nós também vamos tendo certinho O produto que eles vão estar nos entregando Né? Então, isso assim Fica uma parceria bacana Fica uma forma, né? De eles terem uma segurança Lá, no interior E o nosso A nossa população e vulnerabilidade Também a segurança De que vai estar sendo atendida Né? Mas é sempre importante frisar O Banco de Alimentos Ele se mantém com a compra governamental E com as doações Que obrigatoriamente O valor em recurso A gente recebe Se a gente bater a meta De que De tudo o que passa Dentro do Banco de Alimentos 25% Nós temos que ter Como doação Entendeu? Então, para nós Batermos a meta Para o município Se manter Com o Banco de Alimentos Funcionando Nós precisamos De doação Então, que também Chega o nosso apelo Aos atacadistas Aos donos De supermercado Da importância De que todos Doem para o Banco de Alimentos Do município E na Expo Sul Que venham E tragam Também a sua doação Com a entrada Solidária A entrada na Expo Sul É franca É gratuita Com certeza Então, a gente convida Para um evento Espetacular Importantíssimo Do agro No município Que é a Expo Sul Rural E que vocês venham E não deixem de trazer Um quilo de alimentos Para fazer a diferença Nas famílias Que nós temos No município Vivendo em vulnerabilidade social De 4 a 7 de maio De 4 a 7 de maio Vamos esperar vocês Aqui no Parque de Exposições Domicípio E entre 9 de maio Doam Doam Doam